Lindomar Ninguém vai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corrói o coração Não existe saudade mais importante que a de um grande amor ausente Dor afeito um diamante e rói a ilusão da gente Toca a vida pra frente fingindo não sofrer E o peito dormente espera o bem querer E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta no semblante de mulher O passado de volta no semblante de mulher O passado de volta no semblante de mulher Lindomar 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 Nascimento Há um brilho de faca Onde o amor vier Que ninguém tem um mapa da alma da mulher Ninguém vai com o coração sem sangrar ao tentar revelar Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Tchau, tchau.